Pessoal, ainda aqui com o mesmo instrumento que eu fiz no último vídeo, é o seguinte, lembrando que aqui eu fiz o ajuste de cavalete, trocamos as cordas, cravelha e alma. Falar um pouco sobre a alma. Essa ferramentinha aqui que o pessoal chama garfo de alma, ferramenta de alma, você acha fácil para vender na internet? A gente usa isso aqui para ajustar a posição da alma. Então, insiro pela F aqui, coloco aqui na F, e aqui eu vou posicionando minha alma. Mas toma muito cuidado. Não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. Essa ferramenta qualquer um pode comprar. Mas saber exatamente onde colocar. Se é mais para cá, mais para cá, mais para frente ou mais para trás. Principalmente, esse violino, não sei se vai dar para ver no vídeo, ele já tem uma marquinha, mas é bem discreta, que algum lute ou alguma pessoa sem conhecimento acabou machucando a F do violino. Então, é muito comum quem não tem prática com essa ferramenta acabar machucando toda a F do violino. Então, ajuste de alma tem que ser feito por um nutier, uma pessoa que entenda do que está fazendo.